Música Putz, que droga! Mais um dia de aula. Tomara que o professor falte. Ou que acaba a luz. Não aguento mais acordar cedo, pegar ônibus pra ficar sentado 5 horas, tendo aula chata e rezando pro dia acabar logo. Afinal, pra que tudo isso? E aí, se liga! Nessa história! Opa! Não faz sentido pro aluno ter que estudar tanto. E a gente que já passou por esse processo escolar, a gente sabe que muito do que a gente aprende a gente não usa logaritmo. Mas, agora com esse congresso, de uma vez por todas, esses espaços de aprendizagem opressores estão com os dias contados. Eu sou o Valdir, só mais um que tá louco, cheio de vontade de ajudar essa galera que tá gritando, pedindo ajuda faz tempo. Se liga! Nesse mundo lindo, cheio de oportunidade, cheio de maneira diferente da gente aprender e ensinar, eu, Walter, e o meu parceiro Ari, a gente tá no projeto Se Liga Nessa História, que basicamente começou com dicas de estudo e vídeo-aulas sobre história. Tudo isso através aí de um canal do YouTube e também uma página no Facebook. Algo muito simples, mas a gente fez isso com tanto carinho que tá dando super certo. Eu sei que você pode pensar assim, ué, mas vídeo-classe todo mundo faz? O que que esse projeto aí tem de diferente? Pra começar, a linguagem. Eu uso gíria mesmo, sem medo de ser feliz, porque eu acho que desse jeito os alunos ficam mais próximos da gente. É uma linguagem mais parecida com a dele, a gente tá falando a língua dele. Além disso, a gente abre espaço pra muito diálogo, que vai muito além dos comentários em cada vídeo. Por exemplo, a gente abre uma oportunidade pra que eles escolham a aula que eles querem assistir. E isso é genial. Quantas vezes você na escola pôde escolher a aula que você queria ter? E calma, a gente não é um grande fã, assim, de aula à distância. Mas enquanto a escola tá engessada desse jeito, eu acho que qualquer tipo de alternativa merece uma certa atenção, merece nosso olhar atento. Vai muito além disso. A gente também criou um espaço através do WhatsApp. Vários grupos. Tem o Brasil inteiro ali participando, gente. Isso até me emociona. E essa galera, através do WhatsApp, também faz brincadeira com a gente, fala com a gente todos os dias, dá dicas, opiniões, críticas, tudo. E essa comunhão de aprendizagem tá só começando. A gente abriu espaço pra que eles construíssem, formassem vinhetas pros nossos vídeos. Então agora eles fazem parte dos nossos vídeos também. Bem, agora o segredo mesmo é que a gente trata eles com respeito, empatia e principalmente horizontalidade. Que é diferente de igualdade, hein? Igualdade é como se todo mundo fosse igualzinho, né? Uma caixinha ali, como se fosse industrial. Nada disso. A gente sabe que cada um deles tem a mesma importância, mas não são iguais. Mesmo que seja um aluno de 10 anos, a gente vai escutar ele, ele tem muito pra dizer. A gente não acredita que eles são caixinhas vazias. Tão simples, né, galera? Uma câmera, um microfone, um preparo. E a gente compartilha isso com muita humildade. E com muito amor também. Palavra que ainda incomoda muita gente, mais do que elefante. Galera, amor de exato nó. Quer ver? Na escola, toda sala de aula tem uma lista de tudo que o aluno tem que fazer. Também tem os direitos dos alunos, mas normalmente essa lista de só o que o aluno tem que fazer. Na sala do professor tem um mural também, pavoroso, cheio de coisas que o professor tem que fazer. Agora, e na nossa casa? Tem também uma lista dizendo que hora você pode abraçar seus pais, que hora você não pode? Que roupa você tem que vestir? Não. Por quê? Porque quando a gente ama, cara, a gente faz as coisas com naturalidade. Percebe? Ah, então o segredo é tirar essas regras da escola e tá tudo resolvido? Claro que não. Mas eu queria que todo mundo entendesse que quando a gente não tem amor, a gente precisa de muito mais regras, regulamento, diretrizes e bases. E por que tudo isso? Pra que a gente seja ético. Mas tudo isso seria muito mais fácil se a escola estimulasse o amor e não a competição entre as pessoas. Como historiador, eu tenho que fazer uma pergunta. Como é que a gente chegou nesse ponto? Que a gente precisa de uma lista, a gente precisa escrever que eu não posso agredir, nem ofender o colega. Não era pra ser óbvio? De onde veio isso? Nós, seres humaninhos, estamos nesse planeta no mínimo 3 milhões de anos. Mas faz só 12 mil anos que a gente parou de aprender o que é realmente importante pra aprender o que alguém diz que a gente precisa aprender. Lá na pré-história, por exemplo, a gente sabe muito pouco desse período, né? Aliás, nome horroroso. Pré-história. Mas tudo bem. Nesse período, o pouco que a gente sabe é que eles tinham casas muito parecidas, ou seja, não tinha uma pessoa mais importante do que a outra. Eles, de certa forma, eram mais coletivos, viviam em realmente comunidades. Mas na Idade Antiga, já com a descoberta da agricultura e com a divisão social, né? Então um vai ser o chefe e o outro vai ter que obedecer. Aí a gente já tem uma educação diferente. Pode ser no Egito, na Grécia, também em Roma, só algumas pessoas vistas como importantes podiam aprender. Mulher, quase não tinha espaço. Na Idade Média, piorou. Porque além de tudo isso, ficou mais rígido. Só podia ensinar quem era do clero, quem era religioso. Então todo mundo era obrigado a pensar igual os professores. Na Idade Moderna, não muda muito. Prova disso é que os jesuítas que vieram pra América pra ensinar os índios, ensinaram os índios coisas que os índios pensaram Ué, pra que a gente tá aprendendo isso? Isso não tem nada a ver com a nossa vida. Mas, no século XVIII, chegou o famoso Iluminismo e disse que todo mundo tinha que aprender o que eles queriam ensinar, claro. E isso vem até hoje, né galera? O que todos esses tempos históricos têm em comum? É que durante todos esses períodos, a gente não pôde mais escolher o que a gente quer aprender. E é pra isso que chegou, esse projeto se liga nessa história. Claro que ainda tem aula padrão que o aluno precisa pra passar no vestibular. Mas a gente, cada vez mais, vai conseguir ensinar o aluno o que ele quer aprender. Chegou a hora de a gente voltar a ter realmente comunidades de aprendizagem. E isso não é um sonho. Isso não é uma utopia. Na verdade, esse ambiente opressor de ensino, ele faz parte de 0,004% da história humana. Na verdade, é essa opressão que é a exceção. Essa opressão que é o desvio. Então, vamos voltar pro eixo. Com esse congresso, as comunidades de aprendizagem vão voltar pra ficar. Que a gente possa ser autônomo, protagonista do nosso próprio processo de aprendizagem. E o nós do Se Liga Nessa História contamos com vocês. E a gente, claro, tá de porta aberta. A gente quer que vocês contem com a gente também. Um abraço de coração. Oi, eu sou o Walter. Na verdade, eu não tenho uma história cheia de tragédias emocionantes pra contar. Eu nunca fui oprimido por ser mulher. Também nunca fui oprimido por ser negro. E eu só fui descobrir que era pobre só com 14 anos. Porque minha vida inteira, eu brincava, estudava numa escola pública. Todo mundo tinha o mesmo tanto de dinheiro que eu. Brincava na rua, jogava bola, tinha uma quadra perto de casa, que era muito legal. Tinha até piscina. Não funcionava, mas tinha. Então, só quando eu entrei no ensino médio, num tal de vestibulinho, e era escola técnica, né? Nessa escola técnica, metade dos alunos vinham de escola pública, como eu, e metade vinham de escola particular. E como a gente estudava ensino médio e também ensino técnico, entre um e outro a gente almoçava. Na hora do almoço, eu tinha que sair lá de um bairro de São Paulo chamado Moca e ir pra um outro bairro chamado Jardim Aricanduva. Eu demorava, então, nesse trajeto, 40 minutos pra ir, mais 40 minutos pra voltar. Por que eu tinha que fazer esse trajeto entre o técnico e o ensino médio? Porque eu não tinha dinheiro pra almoçar fora. E meus amigos tinham. E uma vez falaram, poxa, você não tem 10 reais pra comer? Eu pensei, pô, acabei de perceber que eu não tenho 10 reais? Acabei de perceber que eu sou pobre? E aí eu percebi, poxa, se eu sou pobre, eu tenho que tirar essa pobreza? Meu pai e minha mãe não vão conseguir me ajudar nisso. Eu vou ter que me virar. Então, como é que eu vou deixar de ser pobre? Com emprego? Que tipo de emprego existe pra alguém de 14 anos? Enxugador de porta de lava-rápido. E aí, nesse lava-rápido, eu percebi que só o dinheiro não bastava. Eu tinha que ter algum estudo. E como é que eu consigo um estudo bom sem ter que pagar porque eu não tenho dinheiro? Universidade pública? Como é que eu entro nessa universidade pública? Através do vestibular? E lá vai o Walter estudar no ensino médio. Terminou o ensino médio. Não é suficiente pra passar no vestibular. Eu preciso de um cursinho. Fui fazer um cursinho. Pra pagar o cursinho, tive que trabalhar como entregador de uma quitanda. Um desses dias que eu tava entregando material, eu caí de bicicleta. No meio da rua, a roda ficou presa num buraco e meu joelho aterrissou primeiro que eu. Tive que ir pro hospital, fazer surgir a 19 pontos e 6 meses de cama. Talvez a única parte aí que se pareça com uma tragédia, mas nada disso. Porque como eu tinha muito tempo em casa, eu aproveitava pra estudar. E acabei conseguindo entrar numa universidade pública, estudar história. Depois de 5 anos estudando história e trabalhando num banco que eu detestava, eu consegui fazer o que eu queria, que era dar aula. O problema é que eu imaginava que dar aula ia ser muito bonito. Que todo mundo ia estar sempre interessado no que eu ia ter pra dizer. Só que não. Os alunos estavam sempre chateados. E eu dava aula pra alunos desde os 11 anos de idade até os 18 anos de idade. E percebia que quanto mais novo ele era, mais feliz ele era. Os meninos de 11 anos gostavam mais de história do que os de 17. As meninas de 11 anos gostavam também mais de história do que as de 17. Por que que cada ano que passava, os alunos ficavam mais desinteressados? Não é possível que seja só o ser humano que vai ficando mais chato conforme o tempo passa? Por que que os adultos são mais chatos do que os jovens, de forma geral? Eu queria entender isso. E a única maneira de eu entender esse processo era continuar dando aula e lembrando como é que tinha sido comigo. O tanto que eu tinha sofrido pra chegar ali. O quanto que eu tive que batalhar pra chegar ali e chegar ali onde? Em que lugar que eu tinha chegado? Ou seja, toda essa crise que foi gerada em mim, porque eu percebi que a educação que eu queria passar não era exatamente a que eu podia passar, é que eu tive uma ideia. Poxa, a gente tem que ter uma educação diferente, ótimo. Mas todo mundo já percebeu que tem que ter uma educação diferente. Como é que a gente faz isso então? Por coincidência ou por mágica, eu reencontrei um amigo da faculdade, o Ari. E o Ari pediu, me convidou, pra eu fazer uma resolução de questão do Enem. Quando eu fui até o seu estúdio fazer esse teste, ele gostou muito e pediu pra gente entrar num novo projeto. E nesse projeto a gente faria aulas de história, de forma gravada, publicaríamos gratuitamente na internet. E aí eu teria uma coisa muito nova. Pela primeira vez a pessoa que ia estar escutando minha aula, ia estar escutando minha aula porque quer. E não porque foi obrigado. E não porque eu pedi pra ficar quieto. Eu achei aquilo mágico. A gente inventou um nome muito legal, chamado Se Liga Nessa História. Que era uma maneira de ensinar história de um jeito diferente, descontraído, com animações e tudo mais. E deu muito certo. Algo tão simples. A gente pegou uma câmera, a gente pegou um gravador e a gente pegou um microfone. A gente escolheu um lugar bem iluminado, com um som controlado e começou a dar aula de história. Olha, pra nossa surpresa, em só seis meses, a gente já tem quase 5 mil estudantes inscritos assistindo a essas aulas. É mais estudante do que eu tinha antes nas escolas. Eu não sou um grande fã de ensino à distância, mas enquanto essa escola está do jeito que está, eu acho que vale a pena a gente tentar pelo menos alguma alternativa. Um dia a minha coordenadora da escola me disse, Walter, você que sempre quer diferenciar esse sistema, você que sempre quer inovar, você não tem medo dessas mudanças? Você não tem medo do que pode vir a acontecer? E eu respondi, puxa, eu tenho medo da mudança. Claro que eu tenho medo de mudança, mas eu tenho mais medo das coisas como estão agora. Ok, mas aula na internet, um monte de gente aí está fazendo. O que esse projeto aí tem de diferente? Além da nossa linguagem, que é uma linguagem bem próxima da linguagem do estudante e das animações que a gente faz para que a aula fique menos maçante, a gente não tem um único foco para que o estudante passe no vestibular. Eu não vou desprezar esse estudante que quer passar no vestibular porque um dia eu precisei desse caminho. Mas eu quero criar alternativas, eu quero que esse estudante tenha outros caminhos também. E é por isso que a partir desses vídeos a gente sempre faz uma comparação ou outra com o nosso momento atual para que o estudante perceba, primeiro, que a história não é só do passado, a história está acontecendo agora. Você quando era estudante também não sentia, poxa, no livro didático acontece tanta coisa e na vida real parece tudo tão chato. Por que que parece chato, sendo que está acontecendo muita coisa agora também? Será que não é porque o nosso ensino está totalmente distanciado da nossa realidade? O nosso projeto, se liga nessa história, ele visa, ele tem como objetivo fazer com que o aluno perceba que história é falar do cotidiano dele também. A vida dele também é história e não só a vida dos governantes. Então olha que interessante, algo muito simples de se fazer. E se fazendo um vídeo com um sócio, ou seja, só duas pessoas fazendo esse projeto, já está dando certo? Imagina o tanto de ideia legal que a gente não pode ter nesse congresso. Pessoal, para concluir, eu quero que vocês contem com a gente. O nosso projeto, se liga nessa história, ele só tem seis meses, mas ele já mostra que de uma forma muito simples é possível fazer algo diferente do que já está aí. Eu não tenho nada contra a escola em si, mas ela precisa de algum tipo de chacoalhão, porque os alunos estão sofrendo. Dentro de uma sala de aula, o clima é tão tenso, tão opressor, que a escola acaba gerando o pior de cada ser humano. O pior de cada ser humano acaba sendo aflorado. E é por isso que existe tanto bullying. As pessoas não são más, mas os estudantes recebem tanto pressão e pressão que eles têm que vomitar isso de algum jeito. E muitas vezes isso acaba sendo a partir de uma opressão com um colega. Já que ele não consegue, não tem força para oprimir um professor, ou uma diretora, ou um coordenador, ele vai oprimir o colega que ele sente que é mais fraco. Então, se existe o bullying, não é só por conta de uma escolha de um estudante, se não por uma pressão, por um ambiente escolar pesado, que faz com que os estudantes cada vez mais tenham pouco interesse em aprender. Afinal de contas, é só uma decoreba para passar numa prova mesmo. E pior, percam o sentimento de empatia. Param de se colocar no lugar do outro, porque eles estão sempre competindo. Então, pessoal, através de um canal de história, pela internet, os alunos conseguem tirar a dúvida que eles querem. Por quê? Porque eles se sentem mais seguros, não existe bullying entre eles. A gente pode dialogar de forma muito aberta. Além disso, eles próprios escolhem as aulas que eles vão ter. Ou seja, a aula que eu faço é uma aula que algum aluno algum dia pediu para que eu fizesse. Então, é uma democracia. O aluno aprende o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no volume que ele quer, através do canal que ele quiser. Pode ser um computador, celular. Então, por mais que seja só um caminho, e a gente precisa ajudar com muitos outros caminhos, ele está aí. E nós do Se Liga Nessa História, estamos abertos para poder ajudar e também ser ajudados por vocês. Que esse congresso realmente gere projetos reais. A gente precisa disso para agora. Um abraço.